O dia foi marcado pela violência em Arasatuba. Em um intervalo de quatro horas, duas pessoas foram baleadas. Uma das vítimas estava internada na Santa Casa da cidade quando foi surpreendida por dois homens que entraram no quarto atirando. A movimentação no início da tarde desta sexta-feira na Santa Casa de Arasatuba foi atípica. Policiais militares reforçando a segurança no local e investigando os suspeitos que atiraram contra um paciente de 29 anos. A vítima, que não teve a identidade revelada pela polícia, estava internada na unidade quando dois homens invadiram o local nesta manhã pela entrada principal do prédio e atiraram contra ela. O homem, que é de Valparaíso, deu entrada no hospital no último sábado, depois de ter sido baleado na cidade em uma tentativa de homicídio e levaram um tiro na perna. Segundo informações da polícia, ele estava no segundo andar quando os dois rapazes entraram com uma arma. De acordo com o hospital, os tiros atingiram a mão e o braço do paciente, que receberia a alta hoje. Tivemos informações que eles entraram pela entrada principal do hospital e saíram pela sala de emergência. De acordo com informações apuradas pela nossa equipe, os suspeitos conseguiram ter acesso ao interior do hospital, alegando que entregariam um pacote de bolacha para o paciente. Eles entraram em um carro prata e fugiram. As equipes policiais fizeram diligências pelo local e estão analisando as câmeras de segurança. A gente escutou um barulho e só vimos dois rapazes correndo de moletom e boné. Foi isso que a gente viu. Você não pensou que era um tiro? Não, não pensei, porque até bastante coisa em reforma, a gente não achou que fosse nada. Mas a violência não parou por aí. Além deste caso registrado aqui na Santa Casa de Arasatuba, uma outra pessoa também foi baleada na região central da cidade. Em um intervalo de quatro horas, um homem de 40 anos foi a outra vítima. Ele estava neste posto de combustíveis quando foi atingido por nove tiros. Marcas de sangue e um projétil foram encontrados no lado de fora do estabelecimento. A polícia investiga quem e o que teria motivado a tentativa de homicídio. Bom, sobre o estado de saúde dessas vítimas, o homem que foi baleado nove vezes no posto de combustíveis passou por cirurgia e está em estado grave. Já o homem de 29 anos baleado dentro da Santa Casa continua na unidade sem previsão de alta e o estado de saúde é estável.